Acompanhando uma confusão que tá acontecendo, gente, dentro do cemitério de Baier. O que é que tá acontecendo, Everton? Karine, a gente tá num cortejo agora que fica no cemitério de Baier. Tá acontecendo agora. Parece tranquilo, né, nesse momento, uma senhora, uma idosa, né, que tá sendo enterrada nesse instante. Por enquanto, ela tinha 79 anos, foi morte natural. Por enquanto, parece um cortejo comum. Tem uma certa, é, claro, o pessoal tá concernado, mas uma certa tranquilidade. Essa cena não era que a gente acompanhou agora há pouco. A família tava chateada, desesperada e também reclamando bastante. Por quê? Quando vieram logo no início da manhã, faz pouco tempo, faz cerca de duas horas, esse caixão chegou, essa senhora que morreu nessa noite passada, e não conseguiram fazer esse enterro logo de primeira. Agora que conseguiram, depois de muita confusão, né? A Larissa é a neta da senhora que, infelizmente, faleceu. E quando chegaram aqui, segundo a família, já tinha outro corpo que eles nem sabem de quem é, que tava lá dentro do túmulo da família. Larissa, como é que foi essa situação? Conta pra gente, boa tarde, estamos ao vivo. Boa tarde. Então, nós chegamos pra enterrar a nossa avó, e tinha outra pessoa enterrada no túmulo dela, um túmulo que ela já paga há mais de 40 anos. E aí o erro foi do cemitério, porque eles enterraram um corpo em outro túmulo e não perguntaram nada à família do outro corpo. Como foi a reação de vocês, assim que vocês se depararam que ali não tinha como ser realizada essa última homenagem a ela? A Larissa, então, vai ter que sair agora pra fazer esse último momento de homenagem. Precisou sair, mas a gente mostra aqui, a gente segue registrando. Vamos tentar conversar com outras pessoas que presenciaram. A senhora também presenciou esse momento, né? Muita gente tá concernada aqui, porque é um momento triste, claro. Envolveu um certo desespero. Muita gente chegou aqui pra fazer essa última homenagem a ela, e não conseguiu fazer essa homenagem porque já tinha outro corpo, não é isso? Corpo, é, já tinha outro corpo enterrado no sépultoamento dela. Vocês nem esperavam isso? Não, não, não. Aqui tava pago, desde ontem, dava pago. Pagou pra abrir, pagou tudinho. Chega meu papai enterrado, mas aí como a gente tem obrigação de ir para lá pra apresentar os documentos, chegou o cara e já tinha outro lugar. Já tinha visto isso em algum lugar na vida? Nunca vi isso, não. Eu nunca vi isso, não. Lembrando, pessoal, que você é no cemitério de Bahia, pra quem ligou a televisão agora, a gente reexplica a situação. A gente tá mostrando agora o sepultamento de uma senhora de 79 anos, ela morreu de morte natural, isso ontem à noite, a família tá bastante consternada. Outra cena comum de um momento de últimas homenagens, muita gente triste, mas também desesperada, de certa forma, tava um pouco chateada, porque poucos minutos antes da gente entrar ao vivo, só recapitulando a história, tinha já um outro corpo de uma pessoa que ninguém nem sabia quem era, dentro do túmulo. É uma situação complicada pra vocês, né, ter se deparado com isso? Demais, né, porque quando a gente vem enterrar um familiar, e chegar aqui e já ter outro enterrado é complicado demais. Não esperavam que isso acontecesse, né? Não, de jeito nenhum. A gente se imava porque o pessoal da funerária tava ligando pra outros, e o que acontece? Na hora que ela tava ligando, disse que tinha reservado o jardim. E no momento, quando chegamos aqui, se deparamos com outro enterrado, e a gente ficando na expectativa atrás de enterrar, e nada resolvido. Agora, como vocês conseguiram resolver? Foi mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte pra resolver. A gente quer saber o que aconteceu com o outro corpo que tava. Como vocês conseguiram resolver pra fazer o sepultamento, então? Não, aí é que a gente chegamos lá com o pessoal da organização do cemitério, e o pessoal da organização do cemitério veio aqui, pegou a documentação dela, viu que não estava tudo certo, e mandou retirar o outro corpo pra colocar o dela. Aí, aí, retirou o corpo dela, do outro, e agora tá colocando o dela. Sabe dizer, se era um corpo que tinha sido enterrado há pouco tempo, ou já tava em ossos já... Ah, meia hora antes do corpo dela chegar, tinha enterrado o desse outro senhor. A família desse outro senhor tá por aqui, chegou a conversar com a família dessa senhora idosa, que é da sua família? Chegou agora. A versão que ele disse que tinha documentação. Mas aí, o que aconteceu foi que a gente tava com a documentação na mão, e ele tava com a documentação dele, que ele tinha falecido, mas não tinha a documentação do jardim. E aí, enquanto nós enterramos ela, aí agora tão ajeitando pra enterrar o outro. O outro tá escondido o corpo, ali dentro de um portão, e a gente, graças a Deus, fizemos o sepultamento dela. Agora, a curiosidade é, onde tá esse outro corpo que tava dentro? Tá ali, numa porta que tem ali de azul, que colocaram pra banda de lá e fecharam pra imprensa não filmar. Só que, se a imprensa quiser filmar a filma de lá, não tem como não, porque eles fecharam. Então, é aquela capelinha, aquela, verdinha, ali que tá do lado. Vamos mostrar, Valfredo, de longe. Por enquanto, a gente não tem tempo pra chegar lá do outro lado, nessa entrada, mas, de repente, em outra entrada, se a gente tiver com tempo aí, diretor, a gente consegue até mostrar, mas tá fechada. A gente não vai ter acesso pra mostrar. Daqui a pouquinho, a gente volta e mostra mais informações sobre essa situação inusitada. Parece aquelas histórias de trancoso mesmo, uma situação triste, complicada, e, de certa forma, trágica em relação a isso, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer aqui no cemitério de Bahia. Daqui a pouquinho, Carina, a gente volta com mais detalhes, mais informações, acompanhamos tudo aqui ao vivo. Situação mais do que inusitada, uma situação absurda de total falta de respeito, falta de respeito com essa família que tava indo enterrar, aparente que faleceu, e uma falta de respeito também tremenda com o corpo da pessoa que já tava lá enterrado. Cadê a família? Como é que será que a família vai reagir ao saber que esse corpo foi retirado da cova, ele foi exumado? Eu acredito que isso é até crime, você mexer no corpo de uma pessoa que tá ali enterrado. É até importante a gente consultar alguém da polícia pra saber se você pode, se você tem o direito de fazer isso com o corpo de alguém. Se é um erro do cemitério de ter enterrado aquele corpo num local errado, que o cemitério providencie um outro local pra que essa senhora, pra que essa família consiga enterrar e não retirar o corpo que já tava ali, como é que será que vai ficar a família dessa outra pessoa ao saber que o corpo foi retirado da cova e foi colocado ali num local escondido pra que a imprensa não pudesse gravar? Essa é uma denúncia séria demais. Essa é uma situação absurda e desrespeitosa. Então, o Everton Corrêa tá lá no cemitério, ele vai continuar acompanhando essa história e eu quero uma informação da polícia, certo? Ele vai procurar a administração do cemitério pra ouvir o lado da administração do cemitério, mas eu também quero uma informação da polícia se o cemitério pode ter agido da forma como agiu. Eu acredito que remover o corpo da cova, o corpo de alguém que já tava enterrado, é crime. Ninguém pode fazer isso, não. É violação. Violação do corpo. E aí eu quero que a produção procure se informar mais sobre isso pra gente continuar falando sobre essa história. E olha, nesse tempo chuvoso...